Analise as seguintes afirmativas referentes aos transformadores de potencial TP e transformadores de corrente TC e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. Vamos ver então as afirmativas quais são as verdadeiras e as falsas. No secundário dos transformadores de corrente de potencial são conectados instrumentos de proteção e de medição. Aí também a banca não ajuda a gente que estuda bastante. Por que motivo? TC e TP são conhecidos exatamente como transformadores para instrumentação. Por que motivo? Porque no secundário deles você coloca instrumentos de medição, por exemplo. E também, obviamente, além de equipamentos para instrumentação, também servem para poder adequar nível de tensão de corrente para que você coloque no secundário equipamento de proteção. Os relés, por exemplo, relés de sobrecorrente e para outros fins também. Medição de que tipo, professor? Medição, por exemplo, para faturamento. Quer faturamento? Para você medir. De quem? Na minha casa tem TC, tem TP? Não, na sua casa não, porque sua casa é 220 volts, 127. Estou falando de um grande consumidor que recebe em 34,5, 69 kilovolts, 128 kilovolts. Um grande consumidor, uma grande indústria. Ela recebe em nível de tensões maiores e não dá para colocar um TC e um TP lá para poder fazer a medição. Então, o que a gente faz? Não dá para colocar um medidor lá diretamente, melhor dizendo. Então, a gente coloca um transformador de potencial para baixar o valor. Tipicamente, o secundário é 115 volts, enquanto que no TC, tipicamente o valor é 5A, tendo também de 1A como sendo um valor comum. Como assim, professor? Sai 115 volts no secundário? Não. Sai 115 volts no secundário, se a tensão que tiver no primário for nominal e, obviamente, a tensão no primário depende do ajuste que você vai querer fazer. Por exemplo, se é um TP que está em uma instalação de 128 kilovolts, vai ser um TP de 128 kilovolts para 115. Quando a tensão fica abaixo de 128 kilovolts, a tensão no secundário também vai ficar abaixo de 115, de forma proporcional. O TC é a mesma coisa. Você vai escolher um TC cuja corrente no primário é 1,5 quilomperes. Quando tiver 1,5 quilomperes, tem 5 amperes. Quando acontecer o curto-circuito e a corrente for para 5, for para 5 não, for para 6 quilomperes, ou seja, 4 vezes mais, no secundário não vai ter 5. Vai ter quanto? 24 vezes mais. E o equipamento que está no outro lado, de proteção, por exemplo, o relé, pode atuar. Por que motivo? Porque ele identificou a corrente 4 vezes maior em um tempo específico. Aí vai ter lá ajustado no relé para ele disparar. Da mesma forma que você tiver um TP de 1,5 quilomperes para 1 ampere, você vai registrar 1 ampere quando tiver 1,5 quilomperes. Quando tiver 6 quilomperes, ou seja, 4 vezes mais corrente no primário, você vai ter 4 amperes no secundário. E, obviamente, o relé vai estar ajustado para atuar com esses 4 quilomperes, ou antes, talvez, a depender da curva que você colocou lá no próprio relé. Então, o que é que nós temos aqui? Que sim, né? Algo mais verdadeiro do que isso, e por ser até difícil discutir sobre isso. Sim, o TC e o TP estão lá para isso, para botar instrumentos de proteção e também equipamentos de medição. Um TC funciona como um transformador com um secundário em curto-circuito. E o primário é conectado em série com o circuito que se deseja medir a corrente. A primeira coisa é você lembrar do básico de amperímetro. Quando você quer medir a corrente, o que é que você faz? Você coloca o amperímetro em série. Se você tem um circuito... Deixa eu apagar isso aqui. Acho que não vou precisar hora nenhuma. Se você tem um circuito que você quer medir a corrente, o que é que você deve fazer? Aqui eu vou desenhar o série, porque no fim das contas não é só série, né? Você vai ter que colocar em série. Ah, vou botar de outra cor. O primário aqui e o secundário aqui. Para medir. O que é que você vai colocar aqui para medir a corrente? Um amperímetro. Aí responda a si próprio. O amperímetro é um dispositivo que tem impedância nula, ou tendendo a nula, ou muito grande. Ah, o voltímetro é que tem uma impedância muito grande. O amperímetro tem uma impedância interna, interna, muito baixa. Idealmente zero. Portanto, esse equipamento só tem sentido funcionar se ele aceitar a ideia de que, no final das contas, ele funciona como um secundário em curto-circuito. Por que motivo? Porque no secundário você vai medir a corrente, no TC, e você espera que no secundário você tenha um equipamento com impedância tendendo a zero. Então, isso aqui é verdadeiro. O TC funciona como um transformador com um secundário em curto, veja que você vai botar um amperímetro. E o primário é conectado em série com o circuito que você deseja medir a corrente. Tudo certo. Tudo ok. O TP do tipo indutivo é construído para fornecer um divisor de tensão indutivo e permitir a comunicação via sistema carrier. Vamos por partes. Deixa eu deixar esse desenho aí, que talvez eu queira voltar a ele. O que é o TP do tipo indutivo? Olha, o TP do tipo indutivo você já conhece. É o transformador com núcleo. Que a gente desenha dessa forma, mas a gente sabe que tem o núcleo, né? Núcleo magnético entre eles. Isso é o TP do tipo indutivo. O que ele tentou te pegar pelo pé é por causa de outra coisa. O que é que ele queria? Ele queria pegar você pelo pé. Para você que não estuda comigo, talvez tenha sido pego. Mas quem está aqui comigo não vai ser pego pelo pé. É o TP capacitivo. Como assim TP capacitivo, professor? Em vez de ter campo magnético e bobina, ele tem capacitor? Na verdade, é um TP que tem um divisor capacitivo. Tem aqui os diversos capacitores. C, C e C. Vou até iguais, mas aleatoriamente são iguais. E aqui ele tem um TP normal. E aqui, por exemplo, tem um voltímetro para medir tensão. Isso aqui é o TP. Que é do tipo indutivo normal, como você já conhece. Isso aqui tudo, a gente chama de transformador de potencial TP capacitivo. Por que capacitivo? Porque ele tem um divisor capacitivo. Não é porque ele intrinsecamente funciona via campo elétrico, por exemplo. Ele é um divisor capacitivo que você coloca aqui um TP normal com a tensão dividida. Quando isso aqui vai ser utilizado? Quando você tem uma tensão muito alta. Pense que você tem que medir a tensão de 250 kV. Você não vai fazer a conexão direta de um transformador de potencial para isso. 250 kV para 115. O que você faz? Você abaixa o valor. Eu coloquei 3, mas não precisa ser só 3, né? Você pode colocar mais. Os valores não precisam ser iguais. De tal forma que você tenha aqui no primário uma tensão de, sei lá, 20, 15 kV depois da divisão. E aí você consiga fazer a transformação para os 115 tradicionais do TP. Essa é a ideia do TP capacitivo. Vou até escrever aqui, ó. TP capacitivo. Capacitivo. O TP do tipo indutivo é constituído para fornecer um divisor de tensão indutivo. Está errado. Não tem divisor de tensão. O indutivo é só o que você já conhece. E permitir a comunicação via sistema carrier. Carrier portadora. Aí chegou outra coisa que a gente tem que discutir. Que a gente tem que se preparar para outras coisas, né? Pense o seguinte. Você quer fazer a transmissão de informação. Deixa eu ir tirando algumas coisas aqui, ó. Você quer fazer a transmissão de informação. Deixa eu ir tirando para ficar um desenho mais limpo. E quer usar o próprio sistema elétrico para isso. Então, aqui você tem o TP capacitivo. E aqui você tem uma linha do sistema elétrico. A linha do sistema elétrico, você sabe que tem forte efeito indutivo. Então, eu posso modelar antes e depois da linha aqui, ó. Aperto de CP, por um efeito indutivo. Certo? Mas você quer aproveitar essa linha e mandar a informação em cima da própria linha na qual já circula 60 Hz. Já circula. Por que motivo? Porque o nosso sistema elétrico funciona em 50 Hz. Em 60, desculpe. Em 50, por exemplo, na Europa. Só que quando você mandar essa informação, você não vai mandar em 60 Hz, né? Você vai mandar em alta frequência. Então, você vai ter uma portadora que vai estar operando em frequências altas. 30 kHz, por exemplo. Ela vai estar operando. Então, você vai ter duas formas de duas ondas. Uma de 60 e uma de 30. A de 60 levando a potência. E a de 30 kHz levando a informação. Para avisar, por exemplo, que teve um curto-circuito em algum lugar. Para avisar, um valor de uma medição. Para avisar alguma coisa. Avisar alguma coisa significa dizer que tem um transmissor em algum lugar. E tem um receptor no outro. Vamos supor que você tem uma subestação. E você tem, lá distante, outra subestação. Outra subestação. Agora, pense de novo comigo. Pense junto aqui comigo. Reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. Reatância indutiva é igual a 2πfl. Quando você aumenta a frequência. Note que eu estou falando de aumento da frequência do sinal que vai levar a informação. Você diminui a reatância capacitiva. E, ao mesmo tempo, você aumenta a indutiva. Obviamente, o que você quer é ter algo que lhe permita com que você consiga não utilizar efeitos indutivos. Porque o efeito indutivo cria oposição à passagem do sinal. Quando você aumenta a frequência, ter elementos capacitivos, eles são interessantes. Porque a impedância vista não fica aumentando quando você aumenta a frequência. Por isso mesmo... Ah, e como se não bastasse, não é isso? Como se não bastasse. Você tem aqui efeito capacitivo. O sinal vai ter de sair daqui. Você vai unir aqui. Botar um... Como é que eu diria? Um transmissor. Ter transmissor. E aqui eu vou colocar um R de receptor. Quando você tiver de fazer o sinal sair daqui e chegar aqui, obviamente que você não vai querer adicionar elementos indutivos. E, se possível, adicionar elementos capacitivos. Ainda é interessante sobre outro ponto de vista. Sobre o fato de que vai haver interação entre eles. E você diminui, inclusive, a impedância equivalente. Ou seja, para altas frequências, você tem a chance de ter uma impedância menor. E, portanto, o seu sinal transmitido consegue chegar com maior intensidade no ponto de recepção. É por isso que isso aqui aparece. Note o que ele fala. O TP do tipo indutivo é construído para fornecer o divisor de tensão indutivo. Está errado porque não tem divisor de tensão indutivo. Porque o TP indutivo é só o de TP que você já conhece. E permitir a comunicação através do sistema CARRI. Aí, segundo erro. Por que motivo? Porque se você tivesse um divisor indutivo aqui, você estaria dificultando a comunicação. Porque estaria aumentando a impedância entre o ponto de transmissão e o ponto de recepção. Então, é conveniente que você tenha não um TP indutivo, mas sim um TP capacitivo. Que, como eu disse a você, é tudo isso aqui. Isso aqui tudo é um TP capacitivo. Exceto transmissor. Transmissor aí já dá comunicação, né? Isso aqui também é um TP capacitivo. Já que eu falo muito, eu preciso voltar, né? O TP do tipo indutivo é construído para fornecer o divisor indutivo? Não. Permitir a comunicação através do sistema CARRI? Pior ainda. Isso aqui é falso. Quanto menor a corrente de magnetização de um TC, maior será o erro na medição da corrente secundária do equipamento. Aqui vem uma coisa que eu volto a dar um alerta a você que é meu aluno, que é o fato de que algumas pessoas... Deixa eu até desligar aqui a tela do celular que estou prestando a bateria à toa. A pouco falta. Que é o fato de que tem gente que quer resolver as questões sem entender modelo, né? Faz engenharia e não entender o que você fez na engenharia com o propósito de conseguir prever o comportamento dos equipamentos e dos sistemas. Mas da natureza, inclusive, também, né? Que a natureza faz parte dos processos que a engenharia atua. E tudo isso, para prever, você usa uma coisa. Modelo. E tem gente que quer dar um jeito de ter a resposta sem saber modelo. Não precisa saber modelo. Na prática, na inocência, nas conversas de gente abobada que não tem um raciocínio bom. Você precisa do modelo para poder... Não precisar memorizar nada. Porque se você memoriza o modelo e analisa o modelo de forma adequada, você consegue responder. É bem simples. Isso aqui. Estou procurando espaço aqui, viu? Eu vou apagar. Eu não quero apagar isso aqui, porque isso vai aparecer de novo em outra questão. Eu sei disso. Aqui o modelo... Ah, o modelo eu já desenhei antes. Eu tenho um modelo aqui. Será que eu apaguei? Não, está aqui. O modelo está aqui, ó. Eu quero que você veja que isso aqui pode ser um TC. Vou dar o zoom só para poder ficar mais na sua cara e menos coisas na tela. Isso aqui poderia ser um TC. Sendo um TC, o que a gente chama de carga é uma carga bem pequena, porque na verdade seria um amperímetro, né? Um amperímetro. É o TC com tudo referido ao primário. Ele está dizendo o seguinte. Veja o comentário que foi feito na questão. Quanto menor a corrente de excitação, maior será o erro da medição secundária do equipamento. O secundário, nesse caso, está referido ao primário, é esse lado de cá, né? O secundário, neste caso específico, está aqui referido ao primário. Ele está dizendo que quanto menor for a corrente de excitação, que é essa aqui, menor for ela, maior será o erro na hora de fazer a medição. O que a gente quer, o nosso propósito, é medir a corrente do primário, através de uma medição indireta, que é a corrente do secundário. Então, o que a gente desejaria é que isso aqui não existisse. Um TC bom, ele tem que ter uma reatância de magnetização muito grande. Ou seja, ele precisa ter uma corrente de magnetização, uma corrente de excitação também, muito pequena, para que a corrente I1 e I2' sejam bem próximas uma da outra. Se elas forem bem próximas, significa dizer que o TC é de boa qualidade, que o valor medido no secundário reflete de forma bem próxima, de proporcional, o valor no secundário. Portanto, se você tem uma corrente de excitação baixa, você melhorou o desempenho do TC. Ele tem mais precisão, porque se a corrente de excitação é baixa, é como se esse elemento aqui não existisse. Ah, não existi? Então apago, né? Como se esse elemento não existisse, se for muito baixa. E toda a corrente do primário se torna, através da conversão da relação de transformação, a corrente no secundário. Então, ao contrário do que ele falou, a corrente de excitação baixa aumenta a precisão, não diminui. Aqui, deixa eu botar o tamanho natural. Quanto menor for a corrente de magnetização do TC, magnetização, aqui cria o campo magnético, será, maior será o erro. Não! Quanto menor ela for, menor será o erro. Que maravilha se fosse sempre assim, ó. Menor a corrente de excitação, menor o erro. Então, isso aqui está errado. Resposta certa. É o item B. É o item B. É o item B.